Oi, eu sou a Ana Paula Cântito e seja muito bem-vinda ao meu canal. O vídeo de hoje vai ser a resenha do seguinte livro. Não nascemos prontos! Provocações Filosóficas do Mário Sérgio Cortella. Vamos começar então com alguns dados técnicos aqui. O livro é a 15ª edição da editora Vozes. Ele tem 134 páginas. É um livro bem magrinho. A diagramação dele, gente, é muito simples. Ó, caiu o marcador. É muito simples, como vocês podem perceber. É só um título com a fonte um pouco engraçadinha e pronto. E a classificação dele aqui, Ensaios Brasileiros Filosofia. Então, gente, vamos começar a falar do livro em si. O livro, eu já fiz uma resenha do Mário Sérgio Cortella aqui antes do canal. E confesso que vai ficar bem parecida. No final das contas, foi uma relação de amor e ódio. Eu não sei se eu gostei ou se eu não gostei. Amor e ódio é pesado, né? Mas gostar e não gostar. Por quê? É um livro curtinho. Que é o tipo de livro que eu falo que é pra trânsito. Esse daqui. Porque eles são, tipo, crônicas, né? São textos curtos. Então, assim, leio um por dia. Eu li pra carregar na bolsa. Eu li boa parte dele no ônibus. Só que o Cortella, ele tem um jeito de escrever. Que ele faz muita referência, muita citação. Em um texto dele, você... Ele cita no mínimo três, quatro referências. E aí, assim... Eu acho, por um lado, admirável. Que caramba, tipo, eles estudam isso tudo. Eles sabem onde que tava isso pra citar isso. Mas fica cansativo. Porque fica parecendo... Que, tipo assim, no final das contas, eu fico pensando... Se eu tiro as citações, que parte que realmente é ele? Dá a sensação de que ele depende de escorar na citação do outro. Apesar de que eu entendo que não é escora. É referência. Ele tá falando de uma coisa e de outra. Correlacionando e criando uma teoria nova, digamos assim. Mas o excesso de citação fica cansativo. Até na questão do... Na formatação. Itálico, aspas, não sei o quê. E sempre citando alguém. Então, eu achei isso um pouco... Eu achei isso um pouco cansativo. No outro, eu tinha muito disso. Só que, ao mesmo tempo... Ele coloca a gente pra pensar. De uma forma gostosa. De uma forma leve. Que faz a gente pensar assim... Caramba, eu realmente não pensei sobre isso. Igual ele fala aqui sobre felicidade e outras coisas. O título em si, Nós Nascemos Prontos, Provocações Filosóficas... Eu não acho um nome, assim, realmente atrativo e comercial, não. Pra falar a verdade. E nem mesmo a capa. Eu não entendi muito bem qual que é a ideia dessa capa. Ela tem um verniz localizado aqui. Nesse negócio de... Não sei se o objetivo era... Era aparecer os anéis de Saturno. Alguma coisa do tipo. Mas... Se é uma célula... Não dá pra entender a referência. Mas o livro também não é um livro muito novo, né? Tem até aqui atrás, na verdade. É um livro de 2013, gente. Então... Não sei como que é até a edição atual desse livro. Mas é aquela coisa. Por ser Mário Sérgio Cortella, eu ainda continuo sim recomendando. Uma, porque é um livro curto, fácil de ler. E é o tipo de livro pra quem ainda não tem o hábito de leitura. Porque tem essa questão dos textos serem curtinhos. Então você pega e lê um por dia, um por semana. Pra você ir pegando o hábito de ler e refletir. E dialogar, talvez, com outra pessoa e tal. E esse livro dele, ele é mais voltado pra filosofia mesmo. O outro, como eu falei, tinha um quesinho de alta ajuda. Uma cara de alta ajuda. Ele contava muita história dele. Então, assim. Tem um pouco de diferença. Mas ainda fiquei nessa. Eu ainda não descobri. Se eu sou fã de Cortella ou se é tipo... Não, eu não quero saber de Cortella. Então eu acho que vou ter que ler todos os livros dele daqui a pouco. Mas, enfim. Só pra falar rapidinho de onde eu adquiri esse livro. Afinal, tipo... Se ninguém me recomendou. Se eu não gostei do título. Se eu não gostei da Cama. Por que que eu li? Gente, eu comprei esse livro num sebo. Num bazar de uma instituição lá em Vila Velha. Que tava num shop pra da costa. Que chama Pra Mia Bazar. Que é um bazar. A gente fala o que é transformando a vida de animais de rua. É uma associação lá do Espírito Santo. Que arrecada dinheiro pra cuidar de animais de rua. E eles tinham uma loja lá no shop. Que eu imaginei que o shop tenha cedido. E eu tava passeando lá. E eu falei assim. Caramba. Não é que eu vi uma pilha de livro. Eu tive que olhar. E esse livro custou apenas 5 reais. Então, assim. Eu entrei e falei. Não, eu vou comprar pelo menos um livro. Que seja pra ajudar. Então, de todos que eu vi lá. Eu achei legal, bacana comprar esse. E eu recomendo a vocês. Quem for do Espírito Santo visitar. E quem for de lá também. Quiser doar coisa pra as pessoas comprarem. Ali também eu acho que eles não gostam ruim não, tá? Só penso. E enfim, gente. É isso. Você que já leu Cortella. Que é fã, não é fã. Comenta aqui. Vamos conversar. Me ajuda a entender a minha relação com esse cara. Entendeu? Porque tá osso. No mais é isso. Deixa a sua reação ao vídeo. Um like ou um dislike. O importante é você conversar aqui. Deixa o comentário. E se inscreve no canal pra quem não é inscrito. E pra quem já é. Muito obrigada, né gente. Porque vocês estão aqui. No mais é isso. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau.